Tem dores regulares nas costas? Então este vídeo é para si! Olá a todos! O meu nome é Diogo Lopes, sou personal trainer do grupo personaltrainance.com.pt e hoje, neste vídeo, irei-vos dar 3 fatores essenciais que vocês devem ter em atenção na vossa postura. O primeiro fator é manter uma consciencialização dos hábitos posturais que devem adotar no vosso dia-a-dia. O segundo fator é manter um estilo de vida saudável. E o terceiro fator é a importância do exercício físico. Relativamente ao primeiro ponto, antes de mais, é importante nós termos a noção e saber distinguir uma postura correta de uma postura incorreta. Para que seja possível, assim como nós adotarmos mais posturas, tenhamos a noção do que é que temos de corrigir e a forma como devemos corrigir. Por exemplo, quando passamos muito tempo sentados ou quando realizamos qualquer atividade no nosso dia-a-dia, é importante sabermos a forma como estamos a realizar. O segundo fator essencial é mantermos um estilo de vida saudável e isto engloba 4 pontos. O primeiro ponto, conseguimos manter uma alimentação cuidada e adequada para que assim combatemos o excesso de peso. O excesso de peso que é um dos fatores de risco de dores nas costas. O segundo ponto, mantemos o nosso corpo bem hidratado. O terceiro ponto, é importante que nós consigamos descansar entre 7 a 8 horas por dia. E o quarto ponto, é importante também que consigamos manter uma atividade física regular. O terceiro e último fator essencial consiste na importância do exercício físico. A falta de exercício enfraquece os luxos que são responsáveis pelo suporte do torário do nosso clube. E como qualquer elo mais fraco como a cadeia, estes podem ceder quando são solicitados. O exercício físico regular é fundamental no processo de fortalecimento de toda a nossa estrutura corporal, permitindo assim que estejamos preparados para todas as necessidades que podem alerir o nosso dia-a-dia. Chegamos assim ao fim deste vídeo. Se tiver alguma dúvida, alguma questão sobre este tema, não é isso até contactar-me. Espero que tenha gostado. Obrigado e cuide-se do clube. Obrigado. Obrigado.